Pessoal, eu sou o Rogério Correia, deputado federal do PT, nós estamos aqui no acampamento Pátria Livre. Primeiro agradecer aí a recepção do pessoal, nós já tivemos um almoço bom, quero mostrar para vocês que aqui o pessoal produz mesmo, tem um gilosinho aqui, uma couve, tomate, tivemos um almoço aqui que o pessoal preparou para nós. Nós viemos aqui numa tarefa, aqui o Wagner, que é assessor do André Quintão, o Leleco do Padre João, o Pedro lá da Beatriz Siqueira e os companheiros que são aqui do MST e são também acampados aqui. Este acampamento é um acampamento do Eike Batista, uma terra que era do Eike Batista. Eike Batista é aquele enrolado que comprou um monte de terra aqui, ou sei lá, fez grilagem de terra, tem muita terra devoluta, e ele faz isso aqui para garantir direito de mineração. Aqui é perto, inclusive Brumadinho, onde rompeu aquela barragem, o Rio Paraopeva e aqui perto. Então eles fizeram ocupação, estão produzindo, aqui tem crianças que estudam. E o que aconteceu agora recentemente, durante 48, 42 horas? A polícia militar entrou com tropa de choque aqui para dentro, fez um acampamento da polícia, um monte de viatura e tocou o terror. Chegaram na hora que os meninos estavam fazendo formatura, não é isso? Verdadeiro absurdo. E os meninos ficaram tudo apavorados, teve tiro para cima, para vocês terem uma ideia. Quando veio e nós fizemos uma solidariedade aqui com o bispo Dom Vicente, fez um culto ecumênico, quase prenderam até o bispo. O bispo saiu daqui horrorizado. Advogados foram empurrados, a polícia agindo contra o culência, fazendo assédio nas mulheres, nas companheiras aqui. O negócio foi um absurdo, pessoal. Então nós estamos, além de fazer denúncia, fazendo um movimento também para que isso não se repita. Então nossos mandatos aqui de deputados, junto com a Comissão de Direitos Humanos, a Arquidiocese da Igreja, nós estamos marcando com o Ministério Público de Direitos Humanos e com a Defensoria Pública, agora no final de dezembro, início de janeiro, nós vamos entregar todos os vídeos e todas as fotos e documentação que nós temos. Então a gente queria tranquilizar vocês. Esse mesmo documento nós vamos levar para a Câmara Federal, eu e Padre João, na Comissão de Direitos Humanos e o André Quintão e a Beatriz Serqueira levam também para a Assembleia Legislativa. A gente tem apenas em fevereiro a retomada, mas nós vamos deixar o Ministério Público de plantão aqui com vocês. Bem porque até 25 de janeiro, que vai ter um ato importante aqui, porque é um ano do rompimento da barragem aqui de Brumadinho, do crime da Vale, vai ter aqui muitas manifestações. E até lá o Ministério Público vai entrar também, com base nos relatórios que o André Quintão foi o relator na Assembleia e eu na Câmara Federal, o Ministério Público vai entrar com uma série de medidas contra a Vale, a Turvisud e contra os responsáveis pelo crime da Vale. Então vocês precisam de proteção aqui, e a gente quer que o povo saiba que nós estamos de olho e viemos aqui trazer a solidariedade. Tá?